Após o lançamento do Play Online 3 de dezembro de 1994 nas Terras Japas, a Sony já começou a se aventurar no possível sucessor do console. A Next Generation, famosa revista dos anos 90, na sua edição de 22 de outubro de 1996, recebeu uma pergunta bem peculiar e curiosa. Brian, um vendedor de lojas de games lá das terras gringas, estava com dúvidas sobre como o Nintendo 64 seria melhor que o Playstation. Aí um dos seus sócios de vendas, que tem alguns passarinhos na indústria, chegou e mandou pra ele na lata. De jeito nenhum. A Sony tá desenvolvendo um console 64-bits, rapaz. Vai ser muito mais forte que o Nintendo 64. E vai sair em 1997. E Brian ficou impressionado com isso. Com mesmo até adivinhando o nome. Naquela época já chamando de Playstation 2. E pra tirar dúvidas se era balela ou não, foi mandar essa pergunta pra Next Generation. Já que era uma das maiores revistas de games dos Estados Unidos. E os cabras tinham insiders da indústria e tal. E ele teve uma grande surpresa que vai surpreender até a todos nós. E antes de começar, não se esquece de arregaçar naquele like e se inscrever. Bora chegar a 110k até o fim de maio, galera. A gente consegue. Bora. E o mais impressionante é que os redatores da Next Generation responderam ao rapaz, mano. Com ele dizendo que pouco se era sabido sobre o Playstation 2. Porém, dizendo que o desenvolvimento do bichinho já não era novidade alguma para eles. Com Kenku Daragi, o pai do Playstation, como se espera. Mesmo sem saber do sucesso do Playstation 1 ou não na época. Já estava trabalhando num potencial sucessor do Play 1. Sim, começaram lá em 1994. Seis anos antes. E sem nenhuma resposta se o console estava fadado a fracasso ou não. Que felizmente não estava. E bom, vendo que a Nintendo estava chegando aí com seu Ultra 64. Ou 64 como conhecemos hoje. A galera da Sony junto de Kenku Daragi já foi esperta. E tentou adaptar melhor o hardware do console para um potencial upgrade. E já na época o pessoal da Next Generation confirmou para o rapaz. Não é upgrade, tipo o SEGA CD ou 32X que a SEGA fazia na época, né? Ou até algo atual para vocês verem aí, tipo um Play 4 Pro ou One X, sabe? Era um console novo mesmo. Entretanto, pessoal, mesmo em 1996, a Sony ainda não tinha noção do futuro. Com os cabras estando cheios de dúvidas sobre como prosseguiriam com sua próxima máquina. Mesmo com o Playstation já sendo um sucesso aí considerável comparado ao Saturno no mercado. E em 1997, descobrimos novamente pela Next Generation, mais exatamente na sua edição de março de 1997, que recebeu informações de fontes confiáveis, porém... bem vagas, quanto ao hardware do Play 2. Que na época ainda se referiu a um console de 64-bit. Com o maquinário estando sendo desenvolvido lá nas bandas da costa oeste dos Estados Unidos. Sendo desenvolvido por Ken Cutaraga com um conjunto de ninguém mais, ninguém menos que a Organaut Software. Que desenvolveram aí o chip Super Effects do Super Nintendo, que permitiu os gráficos tridimensionais do Star Fox. Então, esses cabras foram uma escolha bem sábia para ajudar a Sony a desenvolver um hardware de ponta. Com os caras dizendo que inicialmente o Play 2 teria um leitor de CD-ROM de 4 vezes. Além de ter muito mais RAM que o Play 1. Mas sem especificar exatamente o quanto seria. Mas ó, algo impressionante e realmente muito, muito peculiar, é que disseram que o Play 2 usaria um processador R4000. Isso é muito louco, mano, pois é bem preciso. E mostra como realmente a fonte estava ligada à Sony. Pois chega bem perto lá do R5900 que o Play 2 usa para sua Emotion Engine na versão final. E inclusive, cara, o processador do PSP é baseado na R4000. Então, aquela história lá do PSP ser um Play 2 de mão é meio que verdade. Sendo, na verdade, um Play 2 beta de mão. E não bastava isso que, ancora de vez que essa fonte está conectada, é que era a plena 1997. Uma época que ninguém botava fé no DVD. E o máximo que tinha era um nicho no mercado de dispositivos com suporte a mídias diferenciadas de filmes. Com VHS ainda sendo maioral. Então, a Sony já estava ligada de usar o DVD no console desde o início, hein? Quem dera a SEGA tivesse pensado nisso para o Dreamcast, né? A disputa seria bem diferente. Os jogos viriam em DVD já nessa época, mano. Mas a Sony já estava com a ideia na cabeça de trazer um DVD player embutido, ó só. Os caras realmente foram visionários nisso. E após isso, sempre tinha uma especulação aqui, outra ali, com a Next Generation sempre trazendo alguma coisinha. Como no caso desses dois designs aí bem conhecidos. Como um que trazia um top loader com uma telinha de informações, quatro entradas de controles e até mesmo um suporte a DVD. Já outro conceito trazia um visual que lembra até o Dreamcast, tá ligado? Novamente com suporte a DVD com tela na parte de cima. Porém, isso de quatro controles foi balela, beleza? Complicado. Entretanto, rapaziada, o que podemos chamar mais de um design beta do Play 2 é o Falcon 030 Microbox da Atari, que serviu de base para o design do console, o Tailgoto. Com o Microbox sendo uma versão aprimorada do Falcon 030. E bom, a Atari cancelou o Microbox e foi focar lá no Atari Jaguar. E logo após, vendeu os direitos do visual para a Sony, que veio explorar mais à frente no seu Play 2. E bom, devido ao sucesso strondoso que o Playstation já estava começando a ter lá em 1997, a Sony deixou seu tal Playstation 64, ou Playstation 2 como já estava apelidando, para qualquer data depois de 1998, já que queriam explorar a base instalada do Play 1 e aproveitar a fidelidade dos consumidores. Além do mais, na Electronic Gaming Monthly de abril de 1997, na parte das fofocas da indústria, também disseram que o console já nessa época tinha retrocompatibilidade com o Playstation 1 planejada. E não bastava isso, já na época a Sony planejava que o console tivesse suporte a multiplayer online e outras capacidades de rede. Além do mais, aqui foi confirmado novamente que planejava usar DVD. E em 1997, a Sony trouxe o DualShock, que adicionou analógicos ao Playstation, que com o sucesso do mesmo, concretizou o uso dele na criação do DualShock 2 do Play 2. Esse vídeo é um oferecimento de servo dos games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. Se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim, e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos games, nostalgia sempre presente. E lá para as quebradas de 1998, havia muita especulação quanto a como seria o Playstation 2. E novamente, a Next Generation estava lá na frente com as informações, com a edição de setembro de 1998 trazendo notícias. E devido ao hype do Dreamcast na época, ela foi liberando algumas informações após a E3 para alguns desenvolvedores. Como que o design do console já estava prontinho, tá ligado? Usando o processador R5-19128-bit de base, 32 megabytes de RAM e tal. E que agora a Sony estava fazendo as livrarias do console, com os desenvolvedores dizendo que era mais difícil de desenvolver nele que o Dreamcast, e que eles teriam capacidade similar, como se concretizou. E originalmente, a Sony disse também para os devs que o console usaria CD, ó só. Com eles tendo incerteza inicialmente que o console usaria DVD, sem saber se seria um sucesso ou não. Mas depois, felizmente, voltaram atrás. E para concretizar a informação, os devs foram informados que a Sony planejava um lançamento no ano 2000. E após muitas informações vazadas sobre a beta do console, como a pipocando aqui numa revista, outra pipocando ali em outra revistinha, é assim que boa parte delas impressionantemente se concretiza. Com o console tendo suporte a DVD, online, retrocompatibilidade, utilização de DualShock e afins. E é impressionante como tiveram ajuda logo da Orgonaut Game, sabe? Pois como a Sony com seu PlayStation, que infelizmente teve a surpresa horrenda de ver a Nintendo substituindo seu PlayStation lá pelo Philips CDI, com esse CDI se tornando um fracasso, Já a Orgonaut teve seu game do Yoshi recusado, que após tudo isso, dá pra ver que a Orgonaut e a Sony criaram uma forte conexão, já que até citar o protótipo do Yoshi se tornou a Eucrox do Play 1, um dos melhores games de plataforma 3D do console. E cara, é peculiar pensar como a Sony no início não botava fé no Play 2 e até mesmo no Play 1, e nem mesmo na mídia DVD do Play 2, pra no final das contas, o DVD ser um dos motivos da vitória do Play 2 sobre o Dreamcast, devido a ser uma mídia com mais gigabytes, além do Play 2 ser um DVD player bem mais barato comparado a algum dedicado aí, e ainda vendo com a capacidade de dar uma jogadinha em games não só do Play 2, mas do Play 1 também. Ah, e a felicidade dos funcionários da Orgonaut envolvidos, Kenku Taragi e Teogoto ao ver que seu bebezinho desenvolvido por 6 anos se tornou um dos maiores consoles de todos os tempos, com certeza é gigantesca, vendendo mais de 150 milhões, tendo uma biblioteca com mais de 4 mil jogos, além de um legado que teve um impacto gigantesco na indústria, sendo o berço da guinada de gêneros como os de Mundo Aberto, por exemplo, e muitos, muitos outros, além de fazer parte da história de muitos gamers. E com certeza, devem ter um orgulho imensurável. E bom pessoal, esse foi mais um videozinho, dessa vez falando da versão beta do Play 2, espero que tenham curtido. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando e não apoia se seja membro, beleza? A gente ainda não atingiu a meta pra ajudar nas contas de luz e gás, né? Mais ajuda de vocês já tá sendo essencial pra conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado, pessoal. E se quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas só de vocês assistirem as minhas obras já é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado. Vocês são nota infinito. E se tu for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber quanto postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais, e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!